O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz, Senhor? Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo, estranhamente inquietante. Mas nenhum dos dois queria ser responsável por mandar matá-lo. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha. Ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu a Barrabás. E Jesus que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o, eles gritavam. Pendurem-me numa cruz. Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo, glória a ti, rei dos judeus. E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. Mais uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes. Alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia. Nos altos céus o Pai olhava tudo Sena cruel pra um coração de Pai. Com risos e deboches o feriam. Tamanha dor sente o Pai. Deus vê as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto Ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza, Deus falou. Este é meu Filho que torturais, este é meu Filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo. Mas escolhi deixá-lo, eu poderia resgatá-lo, eu poderia resgatá-lo, eu poderia resgatá-lo. Deus viu a cruz que Cristo levaria Por ruas cheias de gente a gritar Ele para caminhar vão no dia Os céus ouviram Deus falar Não saberes, este é meu Filho que torturais, este é meu Filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, eu sinto vê-lo sofrer, escolhi entregar, mesmo assim poderia libertá-lo. Mas escolhi deixá-lo morrer, sim, com a lei Não saberes, este é meu Filho que torturais, este é meu Filho que torturais, como assim poderia resgatá-lo. Precioso Filho meu, 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 Filho meu